Eu tô vendo um choque da PM, o pessoal querendo arrancar a grade. Aí eu falei, nossa, que bagunça, o que que tá havendo hoje aí? O cara falou, é você. Eu falei, eu? É. Mas eu, é, meu irmão, isso é pra te ver. Você deve ter tomado um susto com a fama repentina, né? Ah, me apenhou muito, né? Me apenhou muito porque eu até hoje gosto de ir pra botequim. Porque eu gosto de cheiro aí, pra ir à feira, babá, e isso tudo eu perdi, né? Nunca fui preocupado com dinheiro, com... Nunca tive essa... Eu saía do show, o primeiro amigo que eu via, guarda essa bolsa aí pra mim de dinheiro. Coisa que tem, não sei, me dá só um pacotinho aí que eu vou sair por aí. Quando é que hoje você consegue ser menino, ainda? Ah, quando meu neto tá na minha casa, quando a minha neta tá na minha casa. Quando eu tô em Xerém, com as crianças, o meu portão fica aberto, entra tudo que é criança. Dá almoço a todo mundo, dá guaraná a todo mundo. E a rapaziada, os bebum pra cá, as crianças pro lado de lá. E você agora virou um artista disciplinado, né? Porque no começo da carreira você faltava show. Faltava porque também tinha gente que não pagava, né? Tem muita gente que fala, ah, o Tim Maia faltava show. Mas ninguém fala que ele também não recebia. Né? Mas eu sei que quando você combinava com o Chacrinha, o Chacrinha ficava esperando, esperando e cadê? Cadê, Zeca? Ah, porque eu não... Eu não tava preparado praquilo. Acordar com... Na época era revista Amiga, né? Aham. Antes da cara. Buscaram de Assis. Pô, acordava, já tem gente na sala com máquina, com... Eu falei, que é isso? Acabaram com a minha vida? Não, eu saí disso. Onde é que você se escondia? Vários lugares na minha casa. Eu tinha comprado uma casa em Cascadura, na rua Itamaraty. Eu ficava no purão. Ficava no telhado. Aí o pessoal do Chacrinha ia te buscar e você tava no telhado? Era o pessoal da RGE. E aí, quem recebia eles? Quem recebia era a avó da Mônica e eu falava assim, fala que eu não tô. Aí ela... Aí você ia pro telhado. Ficava no telhado olhando. E você tava ouvindo tudo. E os caras falaram, dona, tá todo mundo esperando ele, mas ele não está. Aí eu falava, ô velho filhado da ponta, eu sei que ele tá... Os caras, né?